Janelas quebradas, buracos por toda a tela de proteção e vestiários que servem de abrigo a mendigos e acumulam pilhas de lixo, fazem parte do espaço destinado a prática de esportes e interação cultural do bairro. Fundada em 1984, a sede da Associação de Moradores Espírito Santo, onde também fica o campo de futebol, necessita de reparos urgentes. Apesar das permanentes práticas esportivas no local, o espaço parece estar abandonado, a manutenção é falha e o campo esconde armadilhas para aqueles que o utilizam. A atual presidência da associação diz que muitas vezes depende do auxílio da comunidade para conseguir manter o espaço em ordem, mas afirma que não há dinheiro suficiente para promover as reformas necessárias no local. Apoio de Marquee Apoio de Marquee Apoio de Marquee O que é isso?